Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na avenida Ângelo Chaves. F구 Pinto інstay F이야 mr. F97 f97 Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Siga na direção norte na rua Augusto de Andrade em direção à Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. A Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. A Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves. Em 150 metros, vire à direita na Avenida Ivone Saad. Vire à direita na Avenida Ivone Saad. Vire à direita na Avenida Ivone Saad. Em 600 metros, faça um retorno na Rua C. Em 600 metros, faça um retorno na Rua C. Siga na direção norte na Avenida Ângelo Chaves e depois vire à direita na Avenida Ângelo Chaves e depois vire à esquerda na Avenida Ivone Saad. Sinal de GPS perdido. Em 200 metros, faça um retorno na Rua C. Em 200 metros, faça um retorno na Rua C. E depois chegaremos ao destino. Em 50 metros, faça um retorno na Rua C. Siga na direita na Avenida Ivone Chaves e depois vire à direita na Avenida Ivone Saad. Faça um retorno na Rua C. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Tô dando uma volta aqui na laguna. Em 500 metros, vire à esquerda na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Vire à direita na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Vire à direita na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Vire à esquerda na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, rodovia Presidente Juscelino Kubitschek. Vire à direita na Avenida Maestro João Luiz do Espírito Santo, rodovia Presidente Juscelino Kubitsch. Vire à esquerda para permanecer na rua Hugo Lobo. Continue por 800 metros. Então, quando não acontece nada, cola para cima, não é garçosa. Estou falando a verdade. Em 600 metros, seu destino estará à direita. Vou me mandar uma montanha de novo. Ah, ia mandar uma montanha agora ou não? É para-choque e a pintura. Não é tudo, não. Entende? Eu acho que o set desse carro mais lindo é de equipar. Esse jornal, as guardas, acho que não é de jeito nenhum. Não é de jeito nenhum, não é de jeito nenhum. É porque a película é tão bonita do carro, né? O carro é tão bonito. O carro é mais novo, né? Sem película. É. Olha aqui a loja, ó. Só iPhone. É, só iPhone. É mesmo. Exposta, preste, vamos ver. Só bomba. Em 500 metros, seu destino estará à direita. Estão arrebentados com isso. Moleque, mano. Pô, Deus é tão maravilhoso comigo que Ele tira. Não é? ... No caso do papai do céu. Aham. Em 200 metros, seu destino estará à direita. Siga na direção sul na Avenida Bosque, Rua Visconde de Porto Seguro em direção à Rua Honório Lobo. Em 300 metros, vire à esquerda na Avenida Lagoa Feia. É ruim nos stores, mas nos stores só tem aí. Esse cara aqui, no pleno 2023, esse cara não anuncia nada na eternidade. Não é pobre. Fica posto a 1.100 metros, vire à esquerda na Avenida Lagoa Feia. Hoje em dia todo mundo quer saber de tudo, é sem sair de cá, não é? Aí o caba não imposta nada. É bom box? Esse aqui tem tempo. É, sim. Depois nós vamos, papai. Hã? Depois nós vamos. Daqui nós vamos passar no deck e depois Lagoa Feia. Nós vamos no menor lugar disso pra casa. É, isso aqui foi um ano passado, que essa gente vai estar na barata. Hoje nós vamos passar no deck e depois Lagoa Feia. Isso. Mas eu já vi expostando os stores, mas tem tempo, mas a gente já tem tempo. É que era extra que você estava comprando o iPhone também. É porque não tem visualização, né? E os caras não postam. Tem mais, é, iPhone, né? iPhone tem uns quilos. É uma loja só de Brasília que manda aqui. Minha já também é. Essa aqui é 2,349. 2,349. A barca é pra caralho, né? Deixa eu ver que liga as pessoas aqui. 1,7 de julho. É isso mesmo. E essa aqui, 4,599. 2,349. É o preço da internet, né? É o preço da internet, né? É, mas é mil vezes melhor você comprar na loja aqui, né? 2,349. 2,349. Boa tarde. Boa tarde. É, completa pra mim com a gasolina de estivada. Estivada. 5,87. E vai, indivainhazinha, indivainhazinha. Sem o Brasileiro sentir, já encorreu. Trouxa água não, né? Vamos. Tô saindo sem água não. Tô andando uma sede. Uma sede. Uma sede. Uma sede. Toma, tô direito. Isso aí, né? Toma, tô direito. Toma, tô direito. Toma, tô direito. Vamos. Vamos. Fala que até a bomba travar aí. Esse cara é enriquecedor. Não é boca, né? Sem comprimir, só com a dezena de DG, tem o primeiro pontinho. Demora a cair, viu? Hum-hum. O que você vê? Comprela. 60. 70. Segui. 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 Acabou o papelzinho, mas não precisa não Não precisa o seu não? Não, não precisa não Beleza, obrigado Ah, obrigado sim Não quero não Deixar esse carro andar mais com ele Em 100 metros, vire à esquerda na Avenida Lagoa Feia Vire à direita na rua Maestro Antônio Branco E depois vire à esquerda na Avenida Lagoa Feia Em 100 metros, vire à direita na Avenida Ivone Saad Vire à direita na Avenida Ivone Saad E depois vire à direita na Avenida Lagoa Feia Vire à direita na rua Benedito Galvão Em 100 metros, na rotatória Pegue a primeira saída para a Avenida Lagoa Feia Vire à direita na Avenida Ivone Saad Vire à direita na Avenida Ivone Saad E depois vire à direita na Avenida Brasília Vire à direita na Avenida Brasília Continue em Avenida Brasília Vire à direita na Avenida Brasília 2km, continue em frente na BR-020 BR-030 No caso eu teria que ir nesse aqui depois do ônibus, né? Mas não vai se acostumar o ônibus Não, no caso eu teria que ir nesse aqui depois do ônibus 2km, continue em frente na BR-020 BR-030 2km, continue em frente na BR-020 BR-030 2km, continue em frente na BR-020 BR-030 2km, continue em frente na BR-020 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 Em 300 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasília. Frente na BR-020 BR-030 Frente na BR-020 BR-030 Frente na BR-9 Cê entra no carro de Region 36 Frente na BR-020 BR-030 BR-120 BR-050 Frente e entra no carro de車 TAMSON A gente está colocando um barco aqui A gente está colocando um barco aqui Em 300 metros, continue em frente na BR-020 Continue em frente na BR-020, BR-030 e depois vire à esquerda na Rua Benedito Tasso Dutra Vire à esquerda na Rua Benedito Tasso Dutra Continue em Rua Benedito Tasso Dutra por um quilômetro e meio Siga na direção nordeste na BR-020 Siga na rua 15 e depois vire à esquerda na Rua Benedito Tasso Dutra Vire à esquerda na Rua Benedito Tasso Dutra Detivão passionate na Rua Benedito Tasso Dutra por um quilômetro cloak A Temperito Tasso Dutra por um quilômetro e meio Está bem? Não foi assim Vai, não merece Aqui, a gente deu pressão Pelo fio de rosca, no último fio de rosca Foi na conversa de Ricardo e ficou, né? A hora nem Ricardo é mais Ele ficou na espelha direita, não foi aí Vire a esquerda na rua Índia Vire à esquerda na rua Índia Vire à esquerda na rua Índia Tive uma moralzinha Vire à esquerda na rua Índia Vire à esquerda na rua Índia Esse ato faz a TV Isso testa Providen Ambos Vire à esquerda na Rua 7, Rua G Vire à esquerda na Rua 7, Rua G Pô, fica vermelho, meu Tô com a Céu Com a Céu, com a Céu Tô com a Céu Vire à esquerda na Rua H e depois vire à esquerda Vire à esquerda na Rua H e depois vire à esquerda Olha, tem uma trilha de caça, gente Siga na Rua 33 e depois vire à esquerda na Rua Benedito Taço Dutra Siga na direção sudeste na Rua Benedito Taço Dutra E direção na Rua H e depois vire à esquerda Vire à esquerda na Rua Cá e depois vire à esquerda Não precisa ser a lugar, né? Vire à esquerda na Rua L e depois vire à esquerda Qual lugar de por? Por favor, o que mais? Que tente você? Iniciando das mesas Em 100 metros Vire à esquerda na Rua 14 Vire à esquerda na Rua 14 Vire à esquerda na Rua 14 E depois vire à esquerda na Rua 13 É hobby, né? Cada um gosta de montanha, né? Se não, você está em 50 metros Vire à esquerda na Rua 14 Em 400 metros Vire à esquerda para permanecer na Rua Benedito Taço Dutra Não é muito gostoso 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 Ah, é bom Eu vou ficar mais firme Em 200 metros Mantenha-se à direita para continuar na Rua Benedito Taço Dutra Mantenha-se à direita para continuar na Rua Benedito Taço Dutra E depois chegaremos ao destino Vire à esquerda para permanecer na Rua Benedito Taço Dutra E depois vire à direita Vire à direita em direção à Rua Benedito Taço Dutra E depois vire à direita na Rua Benedito Taço Dutra Não é não, é bom Que não é o que? Você nem esperou a poeira baixar Em 600 metros Vire à direita na Rua Benedito Taço Dutra 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 Essa bicha é monstra Vire à direita na Rua Benedito Taço Dutra Vire à direita na Rua Benedito Taço Dutra Vire à direita na Rua Benedito Taço Dutra Em 600 metros, vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra. O que tem de bonito? Tem de cara. Em 500 metros, vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra. Em 500 metros, vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra. Em 300 metros, vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra. Em 500 metros, vire à direita na Rua Benedito Tasso Dutra. Continue em Rua Benedito Tasso Dutra por um quilômetro e meio. Rua Benedito Tasso Dutra por um quilômetro e meio. Sinal de GPS perdido. O soldador aqui pra você ver se é um soldador, o salário que eu vi É um sinal de interesse perdido Esse soldador é 5 mil dólares, ninguém vai 5 mil dólares, não está com ele Em três quilômetros, na locatória, tem a terceira saída e mantém-se na Avenida Brasília Em três quilômetros, na locatória, tem a terceira saída e mantém-se na Avenida Brasília Não estamos tratando o trabalho de tão indígena Não dá não, o trabalho chega a pouco quando dá para arrebentar tudo Se o carro for novo, for fudido na bagaceira, digamos, o carro é melhor O carro é 14,5 mil dólares, o carro é melhor O carro é gravado à manhã e o povo tem que passar só para o trofei na guarda manhã O carro é gravadinho A gente não tem que trabalhar em um carro É um carro aqui com as coisas, meu irmão Em 400 metros, vire à direita na BR-020, BR-030. Em 200 metros, vire à direita na BR-020, BR-030. Em 400 metros, faça um retorno. Aqui, no geral, você não dá valor de mais de 1,5 mil reais. Esquece o segredo da BR-020, em 200 metros, na rotatória. Pegue a terceira saída da BR-020, não precisa de mais de 1,5 mil reais. Só que, faça um retorno e depois pegue a saída em direção à Formosa. Primeiro acesso. Pegue a terceira saída em direção à Formosa. Primeiro acesso. Em 1 km, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na Avenida Brasília. Em 1 km, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na Avenida Brasília. Em 1.800 metros, na rotatória, pegue a terceira saída e mantenha-se na Avenida Brasília. Esquece o segundo Eu estou colocando uma caixa de som, Esquece o segundo Onde o pai trabalha vai? O pai trabalha. É, é para pegar o dinheiro. Vamos pegar mais um projeto de bagaça. Esquece pegar o cara e ir ao lado de aqui. O sexto é o sexto. O sexto é o sexto. O sexto é o sexto. Achei 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 Está fechado, siga na direção sudeste na Avenida Brasília em direção à Travessa Industrial e depois faça um retorno. Está fechado, siga na direção sudeste na Avenida Brasília em direção à Travessa Industrial e depois faça um retorno. Siga na direção sudoeste na Travessa Industrial. Siga na direção sudoeste na Travessa Industrial. Faça um retorno. Em 200 metros, na rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasília. Agora que eu acho que eu estou vivendo a vida do que eu vivi, eu acho que eu vivi muito. Sinal de GPS perdido. Em 150 metros, uma rotatória, continue em frente e mantenha-se na Avenida Brasília. Tem pessoas que não, mas é tão programado para isso que você estuda, você pensa, depois de ver a vida adolescente, aí você toma a ação, tem que sair com o físico. E aí depois me enamorar e depois me casar, tem que sair com o físico. E aí depois me casar, tem que sair com o físico. E aí, ah, isso é raro. Mas eu falo que quanto mais a geração vai evoluir, menos coragem ela tem. Você vê que para mim ter outro filho, só depois que parece que, tipo assim, pô, Deus está realmente comigo. Só depois que parece que eu senti isso, assim, de tal forma esquisito. Em um quilômetro, vire à direita na rua Augusto de Andrade. Que tipo, que comum é dessa grega, né? Cara, eu acho que, tipo assim, você tem que ter orgulho do seu parceiro, você tem que agregar alguma coisa na vida do seu parceiro. Porque senão não vale a pena. Para que você está com a pessoa orando? É mosquito no carro. Está de fora ou de negro? É dentro. Dentro? Hã? Em 300 metros, vire à direita na rua Augusto de Andrade. Em 100 metros, vire à direita na rua 10. Vire à direita na rua 10 e depois vire à esquerda na rua 3. Nossa culpa é 4 por 40, pô. Em 200 metros, vire à direita na rua Augusto de Andrade. Em 150 metros, vire à direita na rua Augusto de Andrade. Não, aí eu vi, eu não tinha visto, eu tinha visto só na portana e aquele... Vire à direita na rua Augusto de Andrade. Em 400 metros, seu destino estará à direita. Então, esse aqui é bem contra a gente ficar ganhar por cima. A gente vai ver com você. Vou vir para cá. Para sua avó, não tem nada, né? Carina, excluir ela. Quer dizer que não vai ter a vida dela. Tem que sair lá da araba, como se fosse lá no Brasil. Esse povo vai ser nossa mãe, velho. Isso é bem. Você não sai daí para mim, sua avó, moço, só para você saber. Eu estou na Arábia. Milhares e milhares e milhares de quilômetros. Eu não estou nem na Arábia. Você chegou em casa. Seu destino está à direita, né? Nossa, ela está ali, eu faço isso. Está tendo que aprender o caminho do inglês. Mas o menino já está num lugar tão bonito. Aquela porta escorrendo assim, no verde, sabe? Que lugar bonito. Escócia, seu menino, é um lugar sensacional, um país sensacional. Você está na igreja do Arthur?